Shalom, shalom povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um vídeo de confissão diária que a graça do Todo-Poderoso venha sobre a sua vida. Posso ouvir o Teu Glória a Deus aqui nos comentários? Que Deus te abençoe, creia que será o melhor ano da tua vida, creia que o melhor de Deus já está preparado, Deus já liberou os anjos a entregar o melhor para a tua vida, amém? Coloque o sorriso estampado no rosto, porque é tempo de vivenciar o sobrenatural. Queridos, Deus sempre vai levar você a um lugar de esperança, uma nova fase, sabe meus amados? Quando você está alinhado com Deus, quando você se torna um adorador por excelência, quando você coloca Deus acima de todas as circunstâncias da sua vida, o nosso Deus sempre vai colocar algo diferente da tua vida para que você possa vivenciar as maravilhas dEle. Eu não sei como foram os últimos anos, os últimos meses da tua história, mas como profeta de Deus eu profetizo que será o melhor ano da tua vida. Eu profetizo que você vai vivenciar colheitas sobrenaturais. O seu choro não será mais de tristeza, mas sim de alegria. Você crê nesse destravar profético a favor da sua vida? Se você crê, já coloque aqui abaixo nos comentários, será o melhor ano da minha vida. Escreva aqui abaixo nos comentários, declare assim, eu vou me aproximar de Deus esse ano de uma forma sobrenatural. Eu vou fazer de tudo para adorar meu Deus e demonstrar o meu amor por Ele. Faça isso, queridos. Declare aqui que você vai se envolver mais e mais na presença dEle. Você vai se tornar um obreiro, uma obreira por excelência, adorando a Deus nos quatro níveis. Amém? Como profeta de Deus, eu abençoo a tua vida, será o melhor ano da tua história. Bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, eu profetizo sobre a sua vida. Seja física e emocional, financeira e espiritual. Você crê, toma posse? Então declare aqui abaixo, eu tomo posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo de Confissão Diária. Seja física e emocional, financeira e espiritual.